Uma ótima noite pra você, seja bem-vinda aqui ao nosso meio de campo, Copa do Mundo bombando e claro, esse vai ser o nosso tema de hoje, desta segunda-feira, nosso programa já está no ar pra Votoporeg e também pra toda a nossa região. Bom, como você já sabe, Copa do Mundo, se você mora neste planeta, você já deve ter ouvido falar nesse campeonato que está sendo disputado aqui no Brasil, em duas cidades, mas que movimenta não só um país inteiro, praticamente o mundo inteiro ligado na Copa. E pra falar sobre esse assunto, nós temos aqui pessoas que acham que gostam de futebol pelo menos, se não, talvez possam aí gostar de futebol. Começar pelo lado de cá, o João Marcos, da escolinha de futebol daqui de Votoporeg? Isso, a escolinha Elite Futsal e Elite Futebol. Gostam de futebol pelo menos? Um pouquinho. Coisa pouca, só tem uma vida dedicada ao futebol. Exatamente. E do lado dele, o nosso cliente, freguês, enfim, torcedor, cadeira cativa, Orlando Ribeiro, mais uma vez aqui com a gente. Pós de futebol, eu nunca te perguntei isso, né, Orlando? Olha, pra quem em 1970 tinha 10 anos de idade e teve aquela alegria de poder ver a seleção de 70, que no meu entender foi a maior seleção de todos os tempos, o futebol acabou se tornando uma grande paixão, algo que não há como você se distanciar dele até hoje. João Marcos, quando surgiu a paixão pelo futebol, lembra? Ele comentou de 1970, e eu lembro que eu era um molequinho, né, e eu vi o Pelé fazendo aquelas coisinhas assim, né, que era... Qualquer um fazia. Exatamente, né, cotidiano, né. Acabou aí, né, ficou... Aquele moreninho lá que surgiu do nada, assim, e de repente... Hoje é o que é, né, então faz tempo. Não, eu reputo, assim, a Copa de 70, eu reputo que tem um dos lances mais geniais do futebol em toda a sua história, que foi justamente o gol do Carlos Alberto, aquele gol na final contra a Itália. Desde a construção do gol lá atrás, começou lá atrás, na retomada de bola, passando praticamente por quase que todos os jogadores, uma maestria do Clodoaldo, conduzindo, quer dizer, depois chegar até a genialidade de Pelé, que tocou com açúcar e com afeto... Com muito carinho, né. ...o Carlos Alberto fazer o gol. Então, eu acho que esse lance é emblemático. Eu acho que é o gol que todo mundo vibra, né, e quem gosta de futebol, pelo menos, acho que esse gol era o quarto, né, 4x1 contra a Itália, acho que é o gol que todo mundo vibra. Enfim, aí eu não vi, claro, não vi a seleção de 70, mas eu acho que ela é melhor até do que a de 82, 86, enfim. Cada um vai ter a sua seleção, a minha acaba sendo a de 70. Mas vamos falar da seleção de 2014, que estreou aí contra a Croácia, num jogo que muita gente esperava, né, um pouco mais fácil, até mesmo um pouco mais difícil, porque vamos falar a verdade, Brasil fez quatro gols, né. Exatamente, você vê, ganhou de três a um e fez quatro gols, isso é inédito, né. Isso aí é para provocar os argentinos que, né, tiveram que contar com a ajuda da Bós, né, para fazer ontem a vitória. O que você acha, Orlando, desse jogo do Brasil? Olha, eu acho que a seleção brasileira desse ano, com a seleção brasileira da época de Romário, praticamente tem as mesmas características, porque nós temos assim, nós temos dez operários e um solista, né. Nós tínhamos na época de Romário, né, o solista era o Romário e depois nós tínhamos os operários, os Dungas, os Mazinhos, né, que trabalhavam para que o Romário tivesse. Só que o Romário, ele tem um diferencial que o torna, no meu entender, um pouco mais craque que o Neymar. O Romário era mais objetivo, o Romário era minimalista, né. O Neymar já é um tanto quanto folclórico, ele gosta muito mais do drible do que do efeito, né. E hoje nós temos também, nós temos todo um exército ali de operários trabalhando para que o Neymar apareça melhor. Mas acredito que pela condição da Copa, nós temos hoje uma Copa do Mundo que começou desacreditada para muitos, mas as primeiras rodadas mostraram que nós vamos ter grandes surpresas e que nós vamos ter grandes jogos de futebol. Então, acho que isso é muito legal. Eu acho muito bacana isso, quer dizer, não é uma Copa do Mundo de cartas marcadas, né. Muito embora digam, ah, mas já está tudo pronto, já está tudo comprado, o Brasil vai ser campeão, é o que a gente mais escuta falar. Eu não acredito nisso. João Marca, falar da estreia da seleção, que aí depois a gente vai justamente para esse tema aí da credibilidade da Copa do Mundo. O que você achou dessa estreia? Olha, eu faço minhas palavras do Orlando, né. Eu mesmo estava desacreditado dessa Copa, mas essas primeiras partidas mudou o meu conceito, o meu ponto de vista em relação a todos os jogos. Uma que, o que todo mundo diz, né, principalmente a imprensa falada, que não com o início de Copa teve tantos gols, né. Não tivemos um empate ainda sem gols e não tivemos nenhum empate. Aliás, não tivemos, né. Então, quer dizer, isso aí, querendo ou não, mostra que realmente essa Copa tem tudo para ser a Copa. E o engraçado é que é Copa com mais número de viradas, né. Exatamente. Até agora foram cinco, se eu não me engano, o que mostra que o pessoal, assim, toma um gol, diferente das outras Copas, né. Tomava um gol e já ficava naquele, não tem virada não, né. Tomava. Aí, por falar em virada, antes da gente começar a falar das viradas que houveram nessa Copa do Mundo, vamos falar, então, justamente dessa credibilidade. É uma coisa que eu sempre me pergunto, né. O Brasil, a frase que a gente mais é, ah, o Brasil comprou a Copa. O Brasil quem comprou de quem, né. Acho que essa é a maior dúvida de quem está no meio do futebol. Porque, vamos lá, é o Brasil, Confederação Brasileira de Futebol que comprou, pagou quanto e pagou para quem, por quê. Vocês também têm essa impressão, né, vocês vivem mais o futebol do que eu, assim. Olha, eu acho, sei lá, isso aí é meio complicado, né, para você dizer que comprou, comprou. Acho que ninguém vem para uma Copa para fazer graça. Vem para, claro, tem aquelas equipes que vêm para ser finalista, que vêm com objetivo, né. E tem aquelas uma que vêm para participar, isso aí é ponto pacífico. Agora, que vêm saindo do país dela, enfrentando toda uma, no caso da Camarões, que até então não ia vir para a Copa. Não sabia se viria. Então, de repente, veio com todo aquele sofrimento, para chegar aqui e dizer assim, ah, não, o Brasil vai ser campeão, eu vou lá fazer o quê? Então, sei lá, eu fico meio cético nisso daí. Sem falar, né, Orlando, que é muita gente, né, então, assim, seria uma mentira coletiva muito grande, né. Porque só de jogadores são 23 jogadores de uma seleção. E acho um detalhe, são nações, não são clubes, né. Então, por que é mais fácil você fabricar um resultado, por exemplo, num campeonato nacional ou num campeonato regional? Porque, bom, eu vou jogar mal esse jogo, sou goleiro, vou deixar a bola entrar, eu sou centroavante, não vou fazer o gol, porque eu estou recebendo por isso, né. Mas é um jogo. Depois você vai ter o primeiro turno, o segundo turno, aquela coisa toda. Numa Copa do Mundo, não. A gente está vendo aí, né, são sete jogos, né, os famosos sete degraus, né. Mas, então, eu acho que é muito improvável que você pegue, por exemplo, um goleiro, né, que ele vá manchar o seu nome, né, apenas. E qual que é o valor disso? Como é que você mensura isso, né? Qual é o valor dessa traição à sua pátria? Porque você não está traindo o seu time, você não está traindo o seu time, você não está traindo o seu torcedor, você está traindo a sua pátria. Independente, ah, eu também não concordo com essa história de pátria de chuteiras, tá, mas é a sua pátria, é o nome da sua nação. Então, eu acho que é muito, muito relativo isso. Então, eu creio assim, como é um campeonato de fôlego curto, tiro curto, são apenas sete, vai valer que vai pesar a questão tática, vai pesar a questão da habilidade, mas vai pesar principalmente a questão psicológica. A Espanha, no meu entender, levou aquela sapecada toda, não só porque a Holanda jogou bem, mas porque no aspecto psicológico o time se destruiu. Né, essa questão, ah, porque surgiu lá em 98, né, com aquela história, né, do, ah, porque o Brasil, se a gente for analisar a final de Copa, meu, é, aliás, campeonato de futebol de Várzea, se você entra despreparado, você vai tomar 3x0, é o placar clássico de final, não adianta, você vai tomar de 3x0, né, então, se o Brasil entrou e foram erros, né, falhas, né, eu acho que a Copa do Mundo é sempre decidida em falhas, né, então, sei lá, eu acabo discordando dessa teoria de que, ah, está comprado, aí o pessoal fala assim, ah, mas o XYZ lá falou que o Brasil ia perder a Copa, pô, é claro, né, mas só a Sérgio Minhaque vai perder a Copa do que acertar, afinal, é um título para 32 seleções, aí acaba sendo um pouco mais complicado. Bom, não sai daí, daqui a pouco a gente vem para falar justamente dessa sapecada que para muitos eu acho que é o maior resultado até agora, né, Jomar? Com certeza. Com a onda a Holanda em cima da Espanha. Bom, eu faço um comentarizinho. Aguardo um minutinho que o comentário vem daqui a pouco, não sai daí, vem de campo, volta em instantes.